Música Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus capítulo 7 verso 24 a seguir Evangelho de Mateus 7, 24 Agradecer aqui a pastora Ângela pela apresentação do projeto Nós temos o tempo todo curso de família na igreja Que são liderados pelo Jorge e pela Ângela Tem sido uma benção muito grande Muitos casais tem sido atingidos o tempo todo Temos esse tipo de atendimento, além dos cursos, os atendimentos Usando metodologias aí para abençoar os casais, as famílias, encorajando-as Mateus capítulo 27, graças a Deus Você tem aí o texto na tela para você acompanhar Vamos lá, vamos ficar em pé para ficar mais dinâmico Vamos lá, está perto do almoço Eu acredito que ninguém vai dormir antes do almoço, mas pode querer cochilar um pouquinho Graças a Deus Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transportaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa Que não caiu Fale comigo, que não caiu Porque foi edificada sobre a rocha Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica Será comparado a um homem insensato Que edificou a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa E ela desabou Fale comigo, e ela desabou Olha para o seu irmão e fala assim E a casa desabou Sendo grande a sua ruína Aleluia Meu Deus, me ajuda Hoje irmãos Nós vamos falar de uma coisa Que não tem como fugir Eu e você Não podemos De maneira nenhuma Fugir das tempestades Bom, hoje está chovendo E eu soube que ia chover hoje Pode assentar um instante Eu soube que ia chover hoje Já desde a semana passada Quando fui lá no site do Climatempo Ele disse Vai estar chovendo em Curitiba Porque o serviço de meteorologia Informava isso Então para que serve o serviço de meteorologia? Fazer a previsão do tempo, não é? Ontem, por exemplo, caiu um avião em Taiwan Matando 47 pessoas Acho que sobreviveram 11 E eu tenho a impressão que Houve um erro Da tripulação Ou de quem Autorizou o voo Porque o avião Chegava E ele tentou pousar E não conseguiu Por causa do problema Dos ventos De um tufão Que está passando por lá E o avião tentou pousar uma vez Na segunda vez Quando estava a 100 metros Do chão Ele caiu E causou mais uma tragédia aérea Por um problema meteorológico Um problema do tempo Qual que é a diferença De a gente ter ou não A informação meteorológica? Qual que é a diferença? Ontem, por exemplo Antes da chuva Lá em Arapongas O clima estava por volta De 27 graus 27 Hoje nós levantamos aqui Com 15 graus E a tendência É que no fim de semana Aqui em Curitiba Chegue a 4 graus Lá em Arapongas Por exemplo A 6 graus E todo mundo Veio preparado Com uma blusa Principalmente quem não mora No Paraná Veio com uma blusa Porque a coisa aqui Não é fácil Então A diferença É que nós temos A informação Nós temos a informação Eu quero que você guarde Esse detalhe Porque isso vai ser importante Daqui a pouco Agora uma outra pergunta Importante É possível Evitar as tempestades Na vida familiar? Pergunta aí para o seu irmão É possível? Você acha que é possível Pastor Jorge? É possível evitar A tempestade na família? É possível ou não é? É em parte É no todo ou não? O que você acha? Em parte Quem que acha Que é possível evitar Em parte Levanta a mão Quem acha Que é possível Evitar a tempestade No seu todo Levanta a mão Maravilha Tem uns irmãos De muita fé Que benção Quanto mais fé Melhor Glória a Deus Agora Se não podemos Evitar a tempestade O que que a gente faz? Se eu não posso Evitar uma tempestade O que que eu faço? O que que eu faço? Se eu não posso evitar Uma tempestade O que acontece Hoje em dia Especialmente nos Estados Unidos Onde existem Aquelas incidências Muito grandes De ventos Fortíssimos Que atingem Levam casas Leva tudo Você vê caminhão voando Já pensou Uma carreta voando Na sua direção? Que loucura Você é exposto A um tipo de tempestade Como esse? A tempestade Não pode ser evitada A meteorologia prevê Mas não pode evitar Mas eu posso Fazer alguma coisa Eu posso arrumar Um esconderijo Eu posso Fortalecer a minha casa Eu posso arrumar Um subterfúgio Uma coisa Um refúgio Um lugar de refúgio Então isso é muito Importante Amém? Eu queria convidar O pastor Jorge Que vamos fazer Uma dinâmica Rápida aqui É Se eu não posso Evitar a tempestade O que eu posso fazer? Nós vamos trabalhar isso E eu queria Antes do Jorge Apresentar aqui Essa dinâmica Dizer o seguinte Esse texto Que nós lemos Irmãos Ele está no contexto Do sermão da montanha O sermão do monte Um conjunto de sermões Que Jesus fez E especificamente Esse texto Que nós lemos agora Me parece E claro É O último sermão do monte E ele parece Apresentar na verdade Através dessa parábola Dos dois fundamentos Dos fundamentos Uma conclusão Daquilo que Jesus Ensinou Daquilo que ele propôs Você percebe que Jesus Proferiu esses sermões Aonde mesmo? Numa montanha Não foi? Onde é que Moisés Recebeu a lei de Deus? Lá no monte Sinai Tive o privilégio De subir Não sei se é o monte Sinai Mas pelo menos indicam Estão indicando Que é Três mil metros Doze quilômetros Dando volta Em cima daquele negócio De camelo A pé Uma parte de camelo Outra parte a pé Uma loucura Saindo a meia noite Para chegar às sete horas Da manhã Lá no cume Do monte Sinai E para descer depois Que complicação Mas Moisés foi lá E lá ele recebeu A lei do Senhor E aqui nós vemos O Senhor Jesus Na montanha Ensinando a palavra Trazendo princípios Daquilo que seria Daquilo que deve ser A nossa vida Orientando a vida Em todos os aspectos E ele termina Esse ensino Com esta parábola Que nós lemos A parábola dos fundamentos Que parábola é essa? Que nós lemos aqui Conta a história De dois homens Que construíram Suas casas Construiu Um construiu A sua casa Sobre areia E o que aconteceu? Veio a enxurrada O vento A ventania E a casa Caiu O outro construiu A sua casa Sobre a rocha Também veio A tempestade Também veio O problema Mas a casa Não caiu Então fala comigo assim Eu tenho uma casa Eu sou uma casa Minha família Minha família é uma casa Minha família é uma casa Minha família é uma casa E agora? Eu olho para vocês Todo mundo bonito aqui Bem vestido, né? Graças a Deus Povo bonito E eu olho E percebo que você já enfrentou Muitas tempestades Tem gente aqui Que se pudéssemos trazer aqui Para contar a história Nós choraríamos De emoção De alegria E até de tristeza São tantas histórias Que a gente ouve Muito perto de nós De pessoas e famílias Que estão enfrentando Tempestades terríveis Tempestades Com resultado Trágico Às vezes O que a gente faz? Nós vamos combinar Vamos conversar um pouco Sobre isso Vamos combinar O que podemos fazer Para se pudermos evitar Vamos evitar Se não pudermos Deus vai nos dar graça Para superá-las Porque é isso Que nós viemos fazer aqui Bom dia a todos Faço as palavras Da pastora Ângela Para a gente ser bem rápido Bem breve Mas eu fiquei muito feliz Quando ela falou Que eu Há uma semana Eu me aposentei Eu escutei algumas pessoas Falando ali Tão jovem Ai eu fiquei aqui Quase que eu consigo Não consigo nem operar Aqui o notebook Muito obrigado Viu? Pelo tão jovem Deus tem sido maravilhoso Comigo Com a minha esposa Nós estamos muito felizes A gente cresce muito Cada congresso De casais Que nós estamos ministrando Nós ministramos Para nós Primeiramente E para vocês Deus me deu Uma esposa maravilhosa Linda Dois filhos maravilhosos E uma sogra maravilhosa Amém? Uma sogra maravilhosa Olha o que Deus faz Para a gente Eu quero falar Nesse tema Rapidinho Fazer uma dinâmica Quero ser bem breve Porque nós trabalhamos Muito com dinâmicas No nosso congresso Para casais Mas nós temos aqui Um texto super interessante Que vai nos trazer Bastante informação Primeiro fato Previsão Como o pastor Falou aqui Previsão do tempo Na nossa vida Também tem a previsão Do tempo Nós temos três fases Da nossa vida Primeira fase Namoro Namoro Você já deve estar pensando Olha que lindo Bons tempos aquele Olha o sol brilhando Como foi bom Segunda fase Noivado Aí já está um pouquinho Chuvoso Vocês vão entender Por quê? Não para todos Mas esse está um pouco Chuvoso E a terceira fase Casamento Aí vem as tempestades Porque são dois seres Diferentes Que vão ocupar O mesmo lugar Com bagagens diferentes E aí é uma frente fria Você tá amor? Uma frente fria Uma massa de ar quente Aí o que vai acontecer? Tempestade Mas o que acontece? Na época do namoro Para os mais experientes O cara pegava Passava uma brilhantina No cabelo Colocava a melhor roupa Para os mais jovens Passa um gel Estou usando gel agora Já usei brilhantina E aí você vai Para a casa da namorada Você chega lá Na casa da namorada Eu agradeço a Deus Deus me colocou Do meu lado O lado de um grande homem É sempre uma grande Mulher Vocês viram né? Uma grande mulher E aí você chega lá No portão da casa Você bate palma Você não tem ainda Tanta intimidade Mas a mulher Tá se arrumando E ela leva umas três horas Pra se arrumar Pra se ajeitar Ajeitar o cabelo Colocar outra roupa Ela fala Mãe Não deixa ele entrar Não foi assim Com alguns de vocês? Aí a sogra Vai lá no portão Fica conversando com ele E aquelas três horas Que ele tá conversando Com a sogra É minutos Porque ele tá Amando Ele tá apaixonado Ele tá apaixonado Vem cá amor Mas quando chega Ele fala assim Quanto que vai ficar Esse casamento? Já não fala Mais tá linda E os dois Saiam assim Ela tá preocupada Com o salão de festas Tá preocupada Com os trajes E eles já estão Andando de mãos dadas Pode ficar aqui amor E o casamento Casaram Que maravilha Agora estão casados O que que acontece? Aí pode vir as tempestades E nós vamos aprender hoje Como lidar com as tempestades Que a tempestade Vem pra todos Mas nós devemos saber Lidar com as tempestades Aí ele está no trabalho Ele está lá Teve um trabalho difícil Ele levou uma bronca do patrão Ou então ele é patrão E as coisas não estão Muito boas naquele dia Ele sai de casa Um carro fecha ele no trânsito Ele está nervoso Ele não sabe a hora De descontar em alguém Toda esta ira E toda essa raiva De repente ele chega em casa Ele pega na maçaneta da porta Ele abre a porta A mulher vem Olha o Juninho bateu no Felipe Nós precisamos pagar a luz Pagar a água Porque nós precisamos fazer isso Fazer aquilo Ele fala Achei Achei em quem eu posso descarregar Toda a minha raiva Todo o meu estresse E aí começam as tempestades Irmãs Queridas irmãs O homem precisa De 15 minutos Para adaptar A um novo ambiente Quando ele chegar Deixa ele chegar Tomar o banho Sossegado A hora que ele for Lá para a sala Sentar no sofá E ficar trocando de canal Sem parar Aí você chega Aí você chega e pode conversar Com ele Agora se ele fizer Aham, aham Ele está concordando Com tudo que você falou Amém? Vem cá amor Aí estão casados Casado já não abraça mais Muitos já não abraçam mais Outros já não pegam mais na mão E quando chega o camarada Na igreja Ele chega sozinho O pastor fala Cadê a esposa? Está lá atrás pastor Vem o velho na frente A velha filharada atrás Já não tem mais o romantismo Então para que a gente possa Como a águia Sobrevoar acima das tempestades O que nós devemos fazer? Sermos eternamente namorados Colocar a melhor roupa Dar um trato no cabelo Tem casal que chega para mim Para minha esposa Para aconselhar Chega chorando Pastor O senhor não sabe O que está acontecendo com a gente O camarada está no horário de passeio Você olha para o pé dele Tudo sujo Olha para o cabelo da mulher Tudo espetado Pastor O diabo está acabando com a gente Eu falo Com certeza O diabo está judiando de vocês Já não tem mais aquele romantismo Já não tem mais aquela entrega Eu me cuidar É valorizar a Ângela Ela se cuidar É me valorizar Mas falando em tempestades Eu tenho aqui no meu bolso um barco E quando nós vamos para o livro de Lucas 8, 22 Nós vamos ver que naquele texto Aconteceu uma grande tempestade Não aconteceu? Este barco Meu irmão, minha irmã É um barco Que está no mar Que está no lago E nem sempre a água do mar Está calma Não é assim? Mas é um barco Este barco Tem Jesus Como o barco Dos discípulos Também tinha Jesus E o que acontece com a gente? Este barco está navegando Tranquilamente Essa é a nossa vida E quando eu olho para este barco Ele é de papel, não é? E papel O que representa o papel para você? Se a onda bater contra este barco O que vai acontecer? Ele vai derreter Ele vai afundar Porque este barco é de papel Eu sou este barco Eu sou frágil A minha família é este barco A minha família é frágil Nós somos como este barco de papel Mas quando Jesus está no barco Onda nenhuma Tempestade nenhuma Pode afundar este barco Mas quando nós aceitamos Jesus Nós fazemos os congressos de casais E nós estamos maravilhosamente bem Vai deixar de vir a tempestade? Não E a tempestade bate contra nós E nós gritamos Como os discípulos gritaram Senhor Jesus Onde tu está? Nós também gritamos desesperados Nosso Senhor Jesus diz para nós Para o seu barco não afundar Você tem que tirar o que está pesando no seu barco O que será que está pesando na minha vida? O que será que está pesando na minha família? Eu tenho que tirar Vocês já assistiram um filme Quando um barco está a deriva O barco está para afundar O capitão, o comandante daquele barco O que ele fala? Vamos jogar o que pesa fora Vamos jogar o que está pesando fora Vamos jogar o que não presta fora Aí você tem que obedecer o capitão Não tem? Porque senão o seu barco afunda E você vai pegar o que não serve mais e jogar fora Ninguém em sã consciência Iria pegar um baú de tesouros e jogar no mar Para que o barco fique mais leve Eu vou começar a jogar as coisas ruins Não pode jogar a sogra, viu? É, não vai querer jogar a sogra fora do barco Estou falando as coisas que não servem E a sogra serve Bastante Cuidar das crianças Uma hora dessa ela vai cuidando dos nossos filhos Eu amo a minha sogra Ela é uma bênção para nós Então nós vamos tirar agora O que está pesando na nossa vida No nosso barco Vou jogar para trás O que o pastor Roberto limpa depois Então nós tiramos Mas o nosso barco continua ainda Querendo afundar Continua ainda não suportando As tempestades Aí nós vamos para o capitão E falamos Já jogamos Jogamos tudo fora Ele olha para nós e fala Jogou nada Tem coisa ainda para tirar desse barco Ainda tem coisa escondida Tem coisa que você não tirou ainda Aí nós olhamos para Jesus E falamos Eu vou tirar E nós tiramos aquilo que estava oculto E jogamos fora Aí o que acontece No nosso barco tem que ter uma entrada para Jesus Jesus tem que ser o centro da nossa casa Jesus tem que ser o centro do nosso lar E Apocalipse 3.20 diz que Jesus está à porta e Bate E ele entra Não entra sozinho Ele entra com amor E todos os sentimentos ruins vão embora Vamos abrir aqui uma entrada para Jesus Aqui em cima Abrimos uma entrada para Jesus Sabe o que acontece Quando nós aceitamos Jesus Tiramos o que está pesando Jogamos fora Tiramos o que está oculto nas nossas vidas E jogamos fora Ele nos entrega um colete salva-vida O nosso barco Ele nos veste com esta camisa E quem veste a camisa de Jesus O barco não afunda Amém Vamos todos falar juntos Tem uma passagem de Gênesis 30.30 Que eu gosto muito Que diz o seguinte De agora em diante Eu vou trabalhar pela minha família Lembra dessa passagem de Jacó? Vamos falar juntos De agora em diante Eu vou trabalhar Para a minha família Amém Vamos aplaudir Glória a Jesus Amém Você está vendo aí Está na tela Quando a gente olha Para essa parábola Dos dois fundamentos Ou dos fundamentos Você vai perceber Uma situação interessante Que Duas pessoas construíram Uma casa Cada um construiu a sua Um construiu sobre a rocha E o outro construiu Sobre a areia Então Temos o homem prudente E o homem Insensato Ou imprudente O que acontece Com o homem prudente A casa não Cai Irmãos Eu quero que você Tenha noção Do mundo em que você Está vivendo O pastor Elias Promoveu Juntamente com o Global King Desse evento Que na verdade Está se iniciando Um grande movimento Esse é o nosso propósito Fazer um movimento Pela família No Brasil Para atingir Milhões De famílias Esse é o propósito Está começando agora Tudo que você está ouvindo aqui Talvez você já ouviu Inclusive que você ouviu ontem Que você ouviu hoje de manhã Nós também somos casas Somos famílias Conhecemos tanta coisa Sabemos de tanta coisa Eu sei que tem muitos pastores Assentados aqui Obreiros Líderes Assim como eu Que tem lidado Com situações familiares As mais diversas E eu já celebrei Centenas de casamentos Centenas de casamentos Sou pastor há mais de 20 anos E eu louvo a Deus Porque muitos dos casamentos A maioria dos casamentos Que eu celebrei Das famílias que construímos Constituímos por meio Do casamento na igreja Estão firmes e fortes Estão como O homem prudente Que construiu A sua casa Sobre a rocha Mas eu já celebrei Muitos casamentos E que dos quais Eu me envergonho Porque já não existem mais Existem até aqueles Que já estão No terceiro casamento É assim lá na sua igreja Ou lá não acontecem essas coisas? Quantas pessoas Você recebe por semana Por dia Ou por ano No seu gabinete pastoral No seu trabalho Na igreja Como líder de célula Como líder de ministério Dizendo ó Não dá mais Não é pastor Eduardo? Não dá mais Meu casamento acabou Mas como assim? Como assim? Acabou o casamento Destruiu a família Desintegrou tudo E agora? Isso é porque existem Pais de família Mães de família Prudentes E mães de famílias Imprudentes E tudo que nós Precisamos trabalhar Na nossa vida É essa questão Da família prudente Do pai de família prudente Da igreja prudente Com as famílias Toda igreja Precisa ter um ministério Para trabalhar Especificamente A questão de família Isso é muito sério Cada dia as pessoas São influenciadas Com coisas As mais absurdas Possível Todos os dias Televisão Internet Enfim A mídia O dia a dia No trabalho Uma coisa impressionante Então nós temos O prudente E o imprudente Mas vamos ver Uma outra comparação Em relação a isso É Aquele homem prudente Que constrói A sua casa na rocha Conforme a parábola Que lemos Os fundamentos O que acontece? O homem que construiu A sua casa na rocha É comparada Ao homem que ouve A palavra E faz o que? E pratica Então quem ouve a palavra? Só o homem prudente Ou o homem prudente Também ouve a palavra? Os dois ouvem a palavra Então nós estamos Ouvindo a palavra Você ouve a palavra Eu ouço a palavra As pessoas com as quais Trabalhamos Ouvem a palavra Mas há uma diferença Há uma diferença O que é prudente Ele ouve a palavra Mas ele faz Alguma coisa a mais Vamos lá O homem prudente Falei com o seu irmão O homem prudente Pratica a palavra O pai de família Prudente Pratica a palavra Agora nós temos Um problema Na igreja Na igreja de hoje Sabe qual é? As pessoas não conhecem Bíblia Quantas pessoas Você conhece na sua igreja Que já leu a Bíblia Mais de uma vez? Como está o trabalho De leitura bíblica Na sua igreja Na sua vida? Como nós estamos tratando Essa questão de conhecimento Da palavra? Nós agora temos Em muitas igrejas No caso da minha também O advento das células Que é uma bênção Maravilhoso Mas nós precisamos Estudar a Bíblia Nós precisamos Ouvir a palavra Porque esse sermão De Jesus aqui É a conclusão Do sermão do monte Um sermão maravilhoso Onde temos informações E ensinos Para todas as áreas Da vida Especialmente Para a família Para o lar Não adianta nada O sujeito vir à igreja Ir à célula Assumir o ministério Ser disposto Se ele não ouve Se ele apenas ouve E não pratica E isso é um problema Quando a tempestade vem Porque você percebeu Nessa parábola Que vem a tempestade E tem aquele Que não pratica a palavra Fala comigo Não pratica a palavra O homem insensato Não pratica a palavra O cônjuge insensato Não pratica a palavra Não respeita O cônjuge Não respeita Os filhos Não cria os filhos Nos caminhos do Senhor Permite que a televisão O eduque A internet O eduque Hoje em dia Nós temos um problema Que são problemas Os jogos na internet Todo tipo de jogo Será que nós estamos cuidando Bem dos nossos filhos Nesse aspecto? Como nós estamos Como é que nós estamos Cuidando dos nossos filhos Em relação a isso? Outra coisa interessante O homem prudente O que ele faz? Ele constrói a casa O problema não é Construir a casa Constituir a família O homem prudente Também constrói a casa Quem tem uma casa Construída aqui? Não a casa própria Mas a casa, a família Você construiu a sua casa? Você tem uma família Você construiu a casa Os dois constroem a casa Nós temos famílias E famílias na igreja Nós temos famílias E famílias na sociedade Famílias prudentes E famílias imprudentes E o apelo de Jesus É simples Mas muito contundente O que pratica a palavra E o que não pratica a palavra E as tempestades da vida Você conhece alguém Você conhece alguém Que se desviou da fé Por causa de uma tempestade Na família? Você conhece alguém Que se desviou da fé Por causa de uma tempestade Na vida financeira? Eu conheço vários Eu conheço muitos Nós temos um pastor Aqui em Ponta Grossa Pastor da primeira igreja Para este terreno renovado Em Ponta Grossa Pastor Lucas Gomes E Almeida Muita gente deve conhecer aqui Nesse momento Eles estão passando Por uma tempestade Muito grande Eles perderam um filho Com 20 anos Com leucemia Menino músico da igreja Uma benção Maravilhoso menino Uma benção Aquele rapaz A família é uma benção Uma família sacerdotal Maravilhosa Mas a tempestade chegou Uma família de oração Uma família séria Pastora há muitos anos E agora? A família está sofrendo muito O que vai acontecer Daqui para frente? O que vai acontecer? Uma outra família nossa Lá em Maringá Um pastor querido Saiu de casa Para ir pregar Numa igreja em Cianorte Sai de Maringá Vai pregar em Cianorte No meio do caminho Estava ele, a filha, a esposa Os outros filhos ficaram em casa Numa situação de ultrapassagem Eles batem o carro Morre o pastor A esposa, a pastora E a filha mais nova Que tempestade E agora? As vezes nós temos sido Ufanistas na igreja Nós pregamos o evangelho Falamos das boas novas Do evangelho Ensinamos as pessoas Acerca do que Jesus faz Na nossa vida E hoje em dia Nós temos vivido Às voltas De um evangelho Perigoso Estão pregando Pregando Falando o que Jesus faz O que ele pode fazer E ele pode fazer qualquer coisa Mas eu vejo pouca gente Falando sobre as realidades Da vida Eu e você Estamos sujeitos Às tempestades da vida Feche teu olho Onde você está Feche seus olhos E diga comigo assim Meu Deus Eu preciso Reconhecer Que fui enviado Para um mundo Onde as tempestades Existem Me ajuda Senhor A estar preparado A me comportar Como um homem prudente Uma mulher prudente Para superar As tempestades Da vida Homens de Deus Mulheres Verdadeiramente de Deus Também Enfrentam Tempestade Agora a questão é Como é que nós Enfrentamos Essas tempestades Porque Se a tempestade Chegar na sua casa Chegar na sua família Chegar no seu casamento Às vezes acontece o seguinte O marido é fiel Ou a esposa é fiel Mas um dos cônjuges Falha E falha Fragorosamente E aí O que você faz? Abandona o casamento? Nós temos muitos casos De pastores Que se separaram Famílias Antigas da igreja Famílias Que estão na igreja Desde o princípio Filhos De pastores Filhos de crentes Terceira Quarta geração De cristãos Cuja família Se destrói Famílias Aparentemente Construídas Na rocha Mas quando Chega a tempestade A família Se desintegra Eu creio Que esse movimento Que estamos Começando Acredito Que o Espírito Santo Está nesse negócio Amém Quem acredita Que o Espírito Santo Está nesse negócio De encorajamento Da família De fortalecimento Dos fundamentos Da família De ter a família Construída sobre a rocha Eu creio Que o Espírito Santo Está nesse negócio Eu creio Que o Espírito Santo Está agindo aqui Nesta manhã Agiu há pouco Quando o pastor Marcio pregou Quando o pastor Paulo Mazone pregou Quando o pastor Peter Tanchi Família pregaram ontem E etc Nas oficinas Que houveram Ontem à tarde Agora Nós precisamos Meus irmãos Ter noção Do que Nós estamos Fazendo aqui Na terra O mundo Em que nós vivemos Nós não podemos Achar Que as coisas Que nós estamos Navegando em mar Tranquilo O tempo todo Não estamos Então Quando a casa Está sobre a rocha A chuva A tempestade Não derruba Não derruba Mas quando a casa Está sobre a areia Infelizmente A casa cai Até mesmo Antes de terminar A construção Eu Vim para essa oficina Com um propósito Simples 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 Não tenho outra pretensão De que Sejamos Um conjunto De famílias Uma igreja Cuja vida Esteja fundamentada Na rocha Que é Cristo Jesus Amém E eu quero Convidar você Nesse momento Para ficar em pé Não termino ainda não Mas eu quero convidar você Para ficar em pé Nós vamos dar uma olhada Agora como que nós podemos Vencer as tempestades Que abalam as estruturas Do nosso lar E a primeira coisa Que nós precisamos entender É admitir Admitir A possibilidade De enfrentar Tempestades Quem admite isso Levante a mão Ah meu irmão Há muitos anos atrás Eu ouvi um sermão De um pastor Chamado Marcos Antônio Pereira Que hoje está em Brasília Extraordinário pregador E ele pregou um sermão Não sobre tempestade Mas falou sobre tentação E ele disse Como eu posso vencer As tentações E a primeira Primeira instrução Do sermão dele era Admitir a possibilidade De enfrentar a tentação De passar pela tentação Então eu quero que Nessa manhã Você e eu Admitamos A possibilidade De passar por tempestade Agora Outra coisa importante Sobre tempestade Que a gente não escolhe O tipo de tempestade Você tem como escolher O tipo de tempestade A vida financeira A vida familiar O casamento No ministério Enfim Uma doença A gente não tem como Escolher isso Outra coisa Tem como a gente saber O que nós vamos passar Tem profeta lá na sua igreja Já falou para você Por tudo que você vai passar Se tem Você manda lá para a igreja Quero ouvi-lo Não tem como Mas que nós vamos Passar por tempestade Nós vamos Então nós vamos fazer Uma oração Isso aqui é uma oficina Eu não quero ficar falando aqui Sem que você Tenha um Um tom de prática Nesse negócio Então vamos lá Se você está em casa Se você está com a esposa Com o marido Com o filho Alguém da família Abraça-o aí agora Quero convidar minha esposa aqui Vem cá por favor Glória a Deus Irmãos Eu quero que nós Coloquemos isso Diante do altar de Deus Vamos pedir ao Espírito Santo Que está aqui Porque eu não quero amanhã Você não quer também amanhã Passar por uma tempestade Evitar Talvez não consigamos evitar Todas elas Muitas nós poderemos evitar Depois nós vamos ver isso E amanhã Tem a notícia De que Alguém de nós Teve a casa Derrubada Então nós vamos fazer Uma oração agora Ao Espírito Santo de Deus Orar a Deus Em nome de Jesus Vamos dizer Deus Eu sei que eu passei Vou passar por tempestades Eu admito Que vou passar por elas E eu quero estar preparado Quando elas chegarem aqui Na minha vida Eu quero estar com a minha casa Meu lar Minha vida Fundamentada na rocha Para quando a enxurrada chegar O vento chegar O sopro terrível do maligno chegar Eu estar firme Estarei firme Ora aí agora Em nome de Jesus Pelo seu cônjuge Por você mesmo Pela sua família Faça uma oração de fé Diga a Deus Eu preciso estar preparado Eu admito a possibilidade De enfrentar as tempestades Aleluia Meu Deus Estamos reunidos aqui Nessa manhã Nesse começo de tarde Já Senhor Dessa oficina Sobre o enfrentamento Das tempestades Pai nós estamos aqui Promovendo um movimento Pela fé De encorajamento da família E renovação da família Em tempos tão difíceis No nosso país Onde estão dizendo Que as famílias Vão ser desintegradas Que o modelo ocidental De família Vai ser destruído Meu Deus Que coisa é essa Que loucura é essa Que ventos são esses Que previsão meteorológica É terrível Para o tempo na família Senhor Mas nós estamos aqui Senhor Não sabemos o que Vamos enfrentar amanhã Se vem do governo Se não vem Se a pressão Vai ser grande Sobre a igreja Se não vai Não sei de onde vem Se vem em termos de Se vem em forma de Problema financeiro Problemas de saúde Problemas Deus quaisquer Mas nós estamos aqui Dizendo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nos ajuda Senhor Nossa casa Precisa ser Fundada Calcada Na rocha Ó pai Nós queremos Ouvir a parábola De Jesus Queremos colocá-la Em prática Queremos ser aqueles Que ouvem a tua palavra E a colocam em prática Senhor Nos ajude Meu Deus Nos ajude Meu Deus A estar preparados Para enfrentar A tempestade Para enfrentar A diversidade Que é uma coisa Tão comum na vida Mas que as vezes Nós queremos viver Como se elas não existissem Mas elas existem Senhor E por isso Não podemos descuidar Em nome de Jesus Obrigado Senhor Pela consciência Pela palavra do Senhor Nos trazer isso A consciência Amém Graças a Deus Fala para o seu irmão assim Você vai estar preparado Quando a tempestade chegar Pode assentar-se Glória a Jesus Você vai estar preparado Quando a tempestade chegar Como nós podemos vencer As tempestades Que abalam a nossa família Primeiro nós já vimos Que devemos admitir A possibilidade De enfrentar Então tempestades Também podem atingir Famílias Bem estruturadas Tempestades Podem atingir Famílias bem estruturadas Você tem que estar Tem que entender isso Eu sou pastor Sou pai de três filhos Meus filhos são maravilhosos Já passei por muitas tempestades Terríveis tempestades Contar uma história rápida Um dia eu estava com Um dos nossos pastores Lá da igreja Pastor auxiliar Pastor Jaziel Que talvez até esteja por aqui Hoje é pastor em Florianópolis Estávamos depois de um culto Maravilhoso Estávamos jantando em casa E nós tínhamos uma mesa Uma bela mesa de vidro Não tão linda quanto essa Mas uma mesa redonda E a gente está ali Em volta da mesa Conversando e tal Depois do jantar Nossos filhos pequenos Correndo em volta da mesa De repente Eles trombam na mesa Batem na mesa A mesa bate na parede E se quebra em vários pedaços Metade da mesa Caiu em cima da mão Do meu filho Do meio Simplesmente decepou A mão dele Ficou presa apenas Pela pele Eu me lembro Eu me lembro que naquele dia Eu estava de De roupa De pastor Roupa pastoral De terno Já estava descalço Tinha tirado o sapato Estava em casa Irmãos eu não vi nada Que coisa horrorosa Peguei o carro Sem colocar o sapato Coloquei meu filho no carro Fui correndo Passando por cima De quebra-mola Que nem um louco Fui até o hospital Santa Casa Chego lá Apresento meu filho Para o médico de plantão Ele olha e fala Eu não tenho como fazer nada E eu no desespero de pai Você fica louco Naquele momento Fiquei doido Eu perguntava para o médico Assim Ele vai perder a mão 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 Doutor O médico Não calma E tal Aquele jeito Fui para um outro hospital maior Chegando lá O menino foi atendido E na madrugada Uma cirurgia longa Ele foi operado Pelo doutor Júlio César Borim Um extraordinário médico Por uma graça especial de Deus O médico reconstruiu a mão dele Reconstruiu a mão dele Como num milagre de Deus E aí Tempestade Não é para assustar Reconstruiu a mão E depois da cirurgia De longas horas Lá Amanhecendo o dia O médico me chama Na sala dele Meu filho está lá Saindo da sala de cirurgia Saindo exatamente E quando ele sai da sala de cirurgia Como se não bastasse Toda aquela aflição Ele tem uma hemorragia na mão Depois que o médico faz a cirurgia E começa a vazar sangue Para todo lado Desespero E o médico disse assim Calma pai Reconstruímos a mão do seu filho E agora você tem que pedir a Deus mesmo Porque se Eu acertei E se não necrosar a mão dele Em 48 horas Ele poderá ter alguns problemas Mas vai salvar a mão Aquelas 48 horas Foi para mim De muita ventania na minha cabeça De muito barulho A tempestade foi muito forte É um filho 48 horas depois Meu filho Superou aquele problema Foi cicatrizando Cicatrizando E ele tem a mão normal Apenas perdeu Esse movimento de pinça Aqui Esse São dois nervos Irmãos Que loucura Essa é uma das tempestades Que eu posso contar para você Aqui Nessa tarde A família de Jó Também enfrentou Tempestades terríveis Jó era um sujeito próspero Abençoado Homem de Deus Era ou não era? Quem discute isso? Homem de Deus E Jó tinha filhos Maravilhosos Só que Jó Era um homem próspero Muito rico Muito legal E os filhos de Jó Costumavam fazer muita festa A Bíblia diz que eles convidavam Entre si Eles mesmos E faziam banquetes Cada dia na casa de um Cada semana Não sei A Bíblia não fala o período E eles iam Faziam festa Banqueteavam Tomavam vinho E tal Aquela coisa toda E parece que Jó Como um pai Já estava prevendo as coisas acontecerem Diz a Bíblia que ele Oferecia sacrifício pelos filhos Ele orava pelos filhos O tempo todo E ele mesmo dizia O texto bíblico diz No livro de Jó Que ele dizia Vai que o meu filho tenha pecado Vai que meus filhos tenham pecado Nessa história de banquetes aí E tal E Jó oferecia sacrifício ao Senhor Um dia A Bíblia diz Começou a vir tempestades Sobre a vida de Jó Começaram a vir as tempestades E uma delas E numa delas Eles estavam todos reunidos Os filhos todos de Jó Estavam reunidos em uma casa E veio uma tempestade Um vento forte E derrubou a casa sobre eles E matou a todos os filhos de Jó Pergunto para o irmão assim Você é diferente de Jó? Há diferença entre você e Jó? Eu e Jó? Nós vamos ser conscientes irmãos Eu não quero que aconteça Nada do que aconteceu com Jó comigo Mas que é uma realidade O problema da tempestade é E Jó orava pelos filhos Jó sacrificava pelos filhos Jó levava a vida com Deus a sério Mas o problema aconteceu Então fale comigo Tempestades Acontecem Em famílias Bem estruturadas A família de José e Maria Também enfrentou tempestades Você fala Ah mas foi um negócio especial E foi A obra de Deus é sempre especial O caminhar com Deus é sempre especial Na minha missão Tudo é especial Mas eu posso enfrentar tempestades Família de Davi Davi o homem segundo o coração de Deus Enfrentou tempestades terríveis No caso de Davi Davi provocou a maioria das tempestades Que aconteceram na família dele Então Tempestades podem acontecer Em famílias bem estruturadas Onde os pais Onde a família Está levando a sério A palavra de Deus E tempestades podem acontecer Porque nós Muitas vezes Falhamos e não vemos Ou falhamos e vemos Mas não tomamos providências Então se nós estamos aqui Para levantar a bandeira da família Nós temos que estar conscientes De que As tempestades poderão vir E nós temos que estar Com a casa construída Sobre a rocha Porque isso é muito sério Família de Jacó Enfrentou tempestades Quantas famílias da Bíblia Você conhece Que enfrentou tempestades Você pode citar mais alguma aí para mim? Agora como que eu posso Vencer as tempestades Que abalam as estruturas Do meu lar Do seu lar Do nosso lar Dos lares da igreja Você que é pastor Que está aqui E que está aprendendo Nós estamos todos aqui Para aprender Para levarmos a sério Esse negócio de encorajamento Da família Leia comigo lá Usar os recursos Se o senhor edificar a casa Em vão trabalhos que edificam Usar os recursos disponíveis Necessários Tempestades nós vamos enfrentar Mas como é que nós vamos Enfrentar isso? Como é que nós vamos Vencer as tempestades? Eu diria que Todos nós Passamos por situações Parecidas E os recursos São os mesmos Para todo mundo Não há recurso diferente Ou há? Os recursos São os mesmos Qual é o primeiro recurso Que eu posso usar Para vencer a tempestade Na família? Vamos lá Instruções claras Da palavra de Deus Por isso que eu disse Esta geração de crentes De líderes de célula De líderes Discipuladores De pastores De líderes ministeriais De líderes de grupos Da igreja De líderes em todos os aspectos De pessoas que estão Frequentando a nossa igreja As nossas igrejas Precisam entender Que precisam conhecer a palavra Que precisam Mergulhar no conhecimento Da palavra de Deus Se alimentar Da palavra de Deus Não tem como Enfrentar a tempestade Na família Com dinheiro Dinheiro pode ser Uma ajuda importante Mas o primeiro recurso Que nós temos Para vencer as tempestades No lar É das instruções Claras da palavra Fale comigo A Bíblia tem Uma instrução clara Para cada problema Que eu enfrento Tem ou não tem? Vocês concordam comigo ou não? Agora como que nós vamos Enfrentar Ou vamos usar Esse recurso Se nós não o conhecemos? Se nós não temos Esses recursos disponíveis Para as pessoas Por isso que nós estamos Falando aqui Lá na igreja Nós temos o ministério Para a família Cursos Em todas as áreas Para a família O tempo todo O tempo todo Está se oferecendo alguma coisa Então nós atendemos Casos imediatos Casos de problemas graves Que aconteceram Não tem o que fazer Mas também temos que prevenir E o problema das drogas Meu Deus Que loucura Que loucura Virou esse problema Das drogas Você já percebeu Quantas crianças Nós temos drogadas Nas nossas ruas Nas nossas cidades Nos nossos bairros Pessoas drogadas Cujos pais Fazem parte da igreja Que a gente faz com isso? Quantas casas de recuperação Você conhece para drogados? Diga comigo Muito poucas Quantos ministérios Na igreja Para tratar desse problema? Nas igrejas? Muito pouco O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer Com essa geração de drogados? De crianças drogadas? De adolescentes drogados? De jovens drogados? O que nós vamos fazer? Como igreja Como pastor Eu fico preocupadíssimo O que eu estou fazendo Para resolver esse problema? O que nós estamos fazendo Como igreja Para resolver esse negócio? Tem pastor Que tem medo De falar de casa de recuperação Porque ele diz Eu não quero nem saber disso É muito problema Como a sua igreja Vai crescer Se ela não passar Como a igreja Fazer a igreja crescer Sem passar pelos nossos tempos Pelas nossas células Pelos nossos líderes Pelos nossos ministérios pastorais Pelos nossos gabinetes pastorais As mães Os pais Os adolescentes Os jovens E os pais de família Que são drogados Como a gente previne Esse problema Como a gente trata Esse problema Que já existe São questões Que nós temos que pensar Como igreja Como pastores Como líderes E nós sabemos Que o primeiro recurso Que eu posso usar E que está À minha disposição É um recurso disponível Para tratar Do problema Da tempestade Na família É exatamente As instruções Claras Da palavra De Deus Outro dia Eu ouvi uma história Um fato Que me deixou Muito triste Alguém lá Do ABC Paulista Um líder Um pastor nosso Teve um encontro Com esse que atualmente É o ministro da saúde À época Ele era Secretário de saúde São Bernardo do Campo E ele foi exatamente Tratar de uma casa De recuperação Que nós temos lá E sabe o que O senhor ministro Disse para ele O atual ministro Segundo ele Não acredita No seu trabalho Nós não acreditamos Nesse tipo de trabalho Que vocês fazem Quem é que liberta Drogados Nesse mundo Nesse país Quem encara O problema Dos drogados Nesse país A igreja Diga comigo A igreja Mas a igreja Precisa encarar isso Muito mais seriamente Através da família Quando o ministro De estado Não reconhece É um grande problema Não é? Porque eles vão causar E trazer empecilhos Para nós tratarmos Desse problema Quem conhece aqui O pastor Samé Maurício Do Egito Já viu o pastor Samé Que é do Global Kingdom Também lá Do Caio Da igreja Casa de Obara Sabe quantas Casas de recuperação O pastor Samé Tem uma igreja De 8 mil pessoas Lá em Cairo No Egito Um país Com mais de 90% De muçulmanos Sabe quantas Casas de recuperação Tem a igreja dele? Veja como ele encara Esse problema 16 casas De recuperação Por causa disso Ele tem gente Até na ONU Que trabalha Nessa direção Eu visitei Uma dessas casas Lá no Egito Certamente Pastor Pascoal Piragino Pastor aqui Da igreja Visitou Eu estive lá Numa dessas casas O pastor Samé Com o pastor Elias Dantas E um grupo de pastores Aqui do Brasil Irmãos Lá Lá no Egito O pastor Samé Está usando as instruções Claras da palavra de Deus Para vencer o problema Das drogas Lá na sua casa Lá na sua igreja Lá na sua cidade O que você está fazendo? Tem algum outro recurso Que possa liberar alguém Do problema das drogas Que não é simplesmente O uso da química Do elemento químico Da substância química Tem outros fatores por trás Que levam as pessoas A se viciarem Depois Claro Aparece a dependência orgânica A dependência química Mas nós precisamos Vencer isso E nós vencemos isso Através das instruções Claras da palavra de Deus Outra maneira De nós enfrentarmos O problema Da tempestade Fale comigo Temos O poder do Espírito Santo Eu sei que nós temos aqui Irmãos mais pentecostais Irmãos mais históricos Tradicionais Irmãos talvez Neopentecostais Irmãos de várias igrejas Mas quem é aqui Acredita no Espírito Santo No poder do Espírito Santo Levanta a mão Quem acredita Que tem o Espírito Santo Diga eu tenho O Espírito Santo Habita em mim Habita ou não habita Então vamos aplaudir Ao Senhor Jesus Aleluia Pelo Espírito Santo Que habita em nós O Espírito Santo Irmãos É um recurso Extraordinário Para vencermos As tempestades É ou não é? Por exemplo Galatas 5.22 O fruto do Espírito Quando nós estamos Evidenciando O fruto do Espírito Nós podemos Superar Sobrepujar O problema Da tempestade Seja qual for Como eu citei há pouco aqui Como o pastor Lucas Gomes de Almeida E a sua família Vai enfrentar a ausência Do filho de 20 anos em casa Como ele vai subir ao púlpito Para cantar Ele que é cantor E a família inteira canta E vai olhar do lado E não vai ver mais o filho Na bateria tocando Como? Se não for A graça de Deus Por meio do Espírito Santo Que habita neles Como você vai enfrentar O problema da traição Na sua casa? O problema De um desvio De conduta De um filho De um marido De uma esposa Como você vai enfrentar A não ser Pelo Espírito Santo Mas o fruto do Espírito é Nós precisamos evidenciar Esses aspectos Do fruto do Espírito O primeiro aspecto Do fruto do Espírito é Qual mesmo? Amor Fala comigo amor Quem é que trouxe O amor de Deus Em nosso coração Em nossa vida? Quem? Você consegue amar Seu Espírito Santo? Você pode até dizer Que sim Eu não acredito Porque a Bíblia diz Que o amor de Deus Foi derramado Em meu coração Lá em Romanos Pelo Espírito Santo Essa é uma arma poderosa E nós devemos Orar a Deus Na igreja Na nossa vida Quando estivermos Enfrentando o problema O amor É o Espírito Santo Quem traz Mas o fruto do Espírito É alegria Diga alegria Tempestade Tem que ser enfrentada Com alegria também Mesmo na tempestade Devemos nos alegrar Como disse Paulo Aos filipenses Alegrai-vos no Senhor Outra vez digo Alegrai-vos Paulo está na cadeia Está falando sobre alegria Está nos dando Um mandamento Recíproco de alegria O Espírito Santo Pode fazer isso Outra coisa Longando em paz Como eu posso ter paz Na tempestade? Como o Pedro Pode ter paz na cadeia? Sabendo que no outro dia Eles estavam armando Para assassiná-lo Como alguém pode Cantar na cadeia Como Paulo e Silas? Como? Só o Espírito Santo Irmãos O Espírito Santo É uma arma poderosa Para vencermos Superarmos As tempestades Na vida Especialmente Na família Longanimidade A tempestade De Jó Durou quanto tempo? Não tinha risco Em dizer não? Os pastores aí Quanto tempo durou? Quanto tempo você acha Que durou o pastor Eduardo? A tempestade Na vida de Jó Alguns dizem Muitos anos Dizem oito anos Dois anos Vinte anos Quarenta anos Tem várias ideias A respeito A Bíblia não diz Quanto tempo Mas a verdade É que a tempestade Foi longa Fala para o seu irmão A tempestade Pode ser longa Como é que você enfrenta Uma tempestade longa? Uma coisa É você enfrentar O pneu furou Não é? Do carro Você passou a noite Na estrada Ai meu Deus Que problemão Hein? Outra coisa É você enfrentar Uma tempestade Na vida No casamento Na família Uma doença Uma situação Na sua casa Que dure anos E aí Como é que você enfrenta isso? Poder do Espírito Santo Ele aplica em nós Ele evidencia em nós A longanimidade O longo O ânimo Que eu preciso Para vencer um problema Eu preciso Da longanimidade Para enfrentar As tempestades Da vida O Espírito Santo É benigno Ele vai me fazer Vai me dar condições Durante a tempestade E não vai odiar ninguém Ser benigno É fácil não Hein? Quando você é traído Quando você é atacado Quando você é atingido Você tem Às vezes Vontade de blasfemar Contra Deus De xingar Deus De ir contra Deus Mas o Espírito Santo Te dá condições De você ser Benigno Bondade Fale comigo Bondade É uma maneira De enfrentar a tempestade É um recurso Que o Espírito Santo Nos dá Fidelidade Ser fiel Confiante Ter fé Nesses momentos A Bíblia diz Mansidão Equilíbrio Domínio próprio O que é? Essa palavra Domínio próprio No original É o que? Poder no íntimo Fale comigo Poder no íntimo Poder no interior Só o Espírito Santo dá Você tem poder Lá no seu interior Lá no seu espírito Lá no mais profundo Para você enfrentar A pior das adversidades Que te atinge Na família Na casa E etc Outra coisa Outro recurso Que nós temos Para enfrentar a tempestade Fale comigo A valiosa ajuda Do corpo de Cristo Tem irmãos na igreja Que podem nos ajudar A enfrentar a tempestade Ou não? Temos os pastores Temos os líderes ministeriais Temos os psicólogos Temos os conselheiros Temos irmãos mais maduros Famílias estruturadas Que podem nos ajudar A enfrentar a tempestade E nós temos que Enfrentá-la Ou enfrentá-las E saber como enfrentá-las Então vamos recapitular Quais são os três recursos Que eu tenho A minha disposição Para enfrentar a tempestade Na minha casa Que eu sei que vai chegar um dia Se já não chegou Quais são eles? Fale comigo A palavra de Deus O poder do Espírito Santo E irmãos Do corpo de Cristo Então nós precisamos Preparar Pastores que estão aqui Vamos preparar a igreja Para isso Vamos nos preparar Vamos colocar A disposição Dos nossos irmãos E a nossa disposição Porque vamos precisar também Todos esses recursos Vamos preparar o terreno Vamos armar A nossa casa Vamos construir uma casa Na rocha Para quando a tempestade chegar Nós estarmos preparados Se a nossa casa Se a nossa igreja Minha casa Minha família Estiver Como fundamento Como alicerce A palavra de Deus As instruções claras Da palavra O poder do Espírito Santo E a ajuda valiosa De meus irmãos Preparados no corpo de Cristo Para isso Com certeza O vento A tempestade A enxurrada virá E eu Vencerei A tempestade Aleluia Dê um aplauso bem forte Ao Senhor Jesus Graças a Deus Pela sua palavra Que nos instrui E nos faz Vencer O tempo está acabando Mas vamos lá Rapidinho Outra coisa que eu posso fazer Para vencer a tempestade Zelar pela santidade Do lar Veja bem A desobediência de Adão Feriu o princípio da santidade Gerou sua própria morte Trouxe a tempestade Foi expulso do jardim E ficou Ficou No tempo Ficou no relento Então nós temos que zelar Pela santidade da nossa casa Você tem computador Você tem Tantos recursos À sua disposição O que você está fazendo Como é que você está Como é que você está cuidando Dos seus filhos É uma preocupação que eu tenho Eu tenho Uma filha de 19 Vai fazer 19 anos agora Mês que vem No começo desse dia 2 de agosto Tem um filho com 16 anos Tem outro filho com 14 anos Zelar da santidade dos filhos Você ora com seus filhos todos os dias Você conversa com eles Como é que você está zelando A santidade da sua casa Isso é sério Precisamos zelar Porque se não zelarmos Não vai ter jeito Irmão A casa vai cair Fale aí com seu irmão Seja zeloso Porque senão a casa cai Seja zeloso e zelosa Porque senão a casa cai Que coisa hein Zelar pela santidade do lar Quando eu ultrapasso limites Isso resulta em colheita desastrosa Qualquer pai de família Qualquer marido Qualquer esposa Qualquer pastor Qualquer filho Ultrapassou limites Tem um problema com os Com a Com o crivo da palavra de Deus A Bíblia é muito clara Jesus é muito claro Se eu ouço a palavra e pratico Beleza Se eu não ouço e não pratico A casa cai Não posso ultrapassar os limites De modo algum Outra coisa Muitas vezes nós insistimos Em ter o que Deus não aprova E isso permite Que sejamos roubados Quantas vezes nós queremos Forçar Deus a nos dar Aquilo que nós queremos E não estamos expostos A dizer Deus O que o Senhor quer da nossa vida Isso acontece muito na família Por exemplo Vou dar um exemplo rápido aqui Você quer que seu filho seja o que? Médico Advogado Juiz de direito É isso que você quer para o seu filho? Com quem você quer que seu filho se case? Nós temos um problema sério de egoísmo Nós queremos as coisas Ou não queremos? Nós temos desejos Nós temos ideias Nós temos uma cultura A esse respeito Mas nós temos que tomar muito cuidado Porque nós Senão nós podemos Ser roubados Porque o diabo Ele veio para isso Roubar, matar e destruir Mas Jesus veio para dar vida E vida com abundância Mas se nós Não tomarmos cuidado A nossa casa Cai Cai Porque as vezes nós estamos insistindo Não tenho tempo para tratar muito disso Mas estamos insistindo em Termos Aquilo que Deus não quer que tenhamos Caminhando Ele não guardou o lar em santidade O que aconteceu com ele? Os filhos levaram a coisa na brincadeira Eram ministros de Deus Na casa de Deus Começaram A carne está fritando lá O sacrifício está fritando lá O filho chegava com o garfo lá Quero essa carne aí Não, não O sacerdote dizia Não, não Rapaz A gordura não saiu ainda A regra boa Olha, a lei diz que a gordura Primeiro tem que tirar a gordura Depois você pode comer Não, o sacerdote está pedindo Você me dá Ou eu pego a força Começou essa bagunça Eles adulteravam Faziam tudo dentro da casa de Deus Ele, o sacerdote Não cuidou da santidade da sua casa E a casa dele caiu Ele caiu E a família dele A descendência dele Ele foi extirpada Do sacerdócio Do Senhor Você pode provocar isso Você pode trazer sobre si Tempestades horríveis E destruir toda a sua casa Então tome cuidado Como eu posso vencer a tempestade? Zelar pela vida financeira da família Olha aí para o seu irmão Diga, zelar pela sua vida financeira Esse é um dos itens mais difíceis Para nós todos Vivemos dias difíceis De consumismo Onde às vezes não temos controle Sobre o que temos O que podemos Quanto devemos E quanto não devemos gastar Quando caímos nisso Precisamos orar muito Ter muita paciência E para que Deus nos tire Dessa situação difícil Muito difícil Finalizando Fale comigo Transformar a minha casa Em um lugar de paz O Senhor O Senhor plantou um jardim No Éden Pôs ali o homem E pôs ali o homem Que tinha formado E pôs ali a família Que ele tinha formado Olha que interessante A palavra Éden No original significa Delícias Deleite Alegria Prazer E contentamento A casa do primeiro casal A primeira família Era uma casa cheia De alegria E de paz Você pode ficar em pé Em nome de Jesus Você quer que a sua casa Seja um Éden O primeiro Adão falhou Mas o segundo Adão Veio E não falhou O segundo Adão Está onde? Fale comigo O segundo Adão Está aqui Onde é que está O segundo Adão? Quem é o segundo Adão? Jesus Jesus está aqui Jesus está Na minha família Ele quer fazer Da minha casa Um refúgio Maravilhoso Todos em pé Nós estamos finalizando Vamos orar ao Pai E vamos pedir misericórdia A Deus E nós vamos encerrar Com isso Pensando em transformar Nossa casa Em um Lugar De refúgio Glória Ao nome Do Senhor Graças a Deus Agora vou dizer Uma coisa pra você Enquanto Adão e Eva Se comportaram Como Deus Havia ordenado O que aconteceu Na casa deles? Havia Paz Eles moraram no Éden Fale comigo assim Enquanto eu me comporto Conforme diz A palavra de Deus Minha casa Pode ser um Éden É verdade Mas quando eu Descumpro isso O que acontece? Eu caio Eu sou expulso Desse lugar De refúgio E de paz A paz é fruto De um comportamento Sábio Precisamos buscar A sabedoria De Deus Para superarmos As tempestades E manter a nossa casa A nossa família Como um Éden De Deus Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Todos nós Porque eu acho Que nessa história Das tempestades Nessa realidade Das tempestades Vem cá pastor Vem cá minha esposa Vamos orar aqui Nessa história Das tempestades Nessa realidade Das tempestades Nós estamos Juntos Eu tenho noção clara De que Deus Começa Em mim Começa em você Cada dia Um tempo novo As misericórdias Do Senhor Se renovam A cada manhã Que Deus nos ajude A sermos O que Deus Quer que sejamos Como diz muito bem O pastor Márcio Eu preciso ser Aquilo que a Bíblia Diz que eu sou E eu sou O que a Bíblia Diz que eu sou A minha esposa Vai orar por vocês Vai orar por nós E vai pedir Ao Espírito de Deus Que nos dê graça Para Nos livrar De toda tempestade Que não precisamos Passar por elas Porque as vezes Passamos por causa Do nosso comportamento Nossas atitudes erradas Mas aquelas que Não temos controle Sobre elas Que o Senhor Nos dê graça Para que quando ela chegar Nós estejamos firmados Na rocha Que é Jesus E como Aquela ilustração Que o pastor Jorge fez Que Jesus esteja conosco Que esteja no barco Ele é o nosso colete De salva-vidas Aleluia Senhor Amém Espírito Santo Nós estamos aqui Porque entendemos Ó Pai O quanto dependemos De Ti O quanto somos Carentes Da graça Do Senhor Nós escolhemos Hoje Ó Pai A Tua palavra Diz pra nós Escolhermos Entre a vida E a morte Nós escolhemos A vida Por isso Estamos aqui Senhor Às vezes Passamos por situações Ó Deus As quais nós Não queremos Difíceis Dificuldades Tempestades Difíceis Na nossa vida Mas temos Convicção De que Se o Senhor Estiver conosco Nós poderemos Vencer Nós faremos As melhores Escolhas Senhor Nós conquistaremos Aquilo que o Senhor Tem pra nós Por isso Deus Nós colocamos Diante do Senhor A nossa casa A nossa família Senhor Escolhemos A vida Que há em Ti Escolhemos Os princípios E verdades Da Tua palavra Que é eles Que nos sustentam Que firmam Senhor Os nossos pés Na rocha Esses princípios Ó Pai É essa verdade Do Senhor Que nos levará Ao sucesso Que nos levará Senhor A romper Senhor A termos uma família Uma descendência Plena em Ti Ó Deus Oramos pela nossa casa Pelos nossos filhos A nossa família A nossa descendência Oramos ó Deus Pela família Das nossas igrejas Deus Que possamos Senhor A cada dia Estarmos dirigidos Pelo Senhor Pai Constrangidos Por Tua graça E misericórdia Sustentados E encorajados Pelo poder Do Teu Espírito Santo Oramos ó Deus Para que o Senhor Não nos deixe só Nunca Jamais Senhor Arranque de nós Ó Deus Todo e qualquer Sentimento De independência Que talvez Que talvez Queira nos tirar Dos propósitos E dos caminhos Do Senhor Pai Mas nós declaramos Hoje A nossa total Dependência Do Teu Espírito Nos guia Senhor Todos os dias A Senhor A cumprir Os planos Os sonhos Que o Senhor Tem pra nós No nome De Jesus Nós oramos Agradecido Senhor Amém E amém Amém